Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Bangu. Estou presidente, pastor Sostene Silva e pastora Maria Cláudia. Para quem deixamos aí, a paz de Cristo. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, porque a gente está comentando a revista da editora Betel Dominical e cada vez está crescendo mais a audiência da família Boa Semente. Hoje, semeadoras e semeadores, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal que só falamos de Jesus. Bom, a gente está comentando, como você sabe, a revista da editora Betel Dominical, primeiro trimestre. Estamos estudando família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores, segundo a Bíblia Sagrada. Foi escrito pelo nosso pastor Ibaldir Alves de Oliveira. Estamos na lição de número 6. Desafios de ser família nos dias atuais. A lição de hoje, como as outras, está incrível. Você não pode perder. Então, se você chegou por aqui, viu que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e dá o glória. Clica no sininho para você não perder nenhuma dessas atualizações. Depois, compartilha. Me ajude aí a levar a boa semente, ok? Bom, prepara o seu coração aí, pega a sua Bíblia, a minha está aqui, pega o seu cafezinho, o seu chamate, o seu pererê, o seu açaí, o que você tiver, a sua granola, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. O intervalo é rapidinho e daqui a pouco a gente volta com muita coisa boa. Roda a vinheta! E maravilha! Já voltamos! Já voltamos, já voltamos. E você que está pensando como ajudar o canal, é muito fácil. Seja membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal, você vai ter vídeos exclusivos para você aqui na plataforma do YouTube. O link está aqui embaixo, você paga no cartão. Escolhe qual a parcela que você quer pagar, qual o valor que você quer pagar. E no final tem o seu nome lá atrás como sinal de muito obrigado. Mas se você quer conteúdo exclusivo, plano de aula, a gente vai te dar embasamento, aula bônus, né? Para te dar mais subsídio para você abordar essas lições e não ficar gaguejando lá na sala de aula, seja apoiador do canal Boa Semente. Se você for apoiador, eu vou disponibilizar para você entre quinta e sexta-feira no seu e-mail, lá na plataforma do Apoie-se, o plano de aula, a aula bônus ali, são textos, comentários meus, que eu preparo para você dando dicas de como você pode abordar cada um desses temas tão riquíssimos que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, se você for, quiser fazer, nos ajudar, uma forma de você nos ajudar, você pode então clicar no link aqui embaixo, vai lá para o site do Apoie-se, faça o seu cadastro. E na semana ainda eu te mando o seu material. Lembrando que todos aqui também têm material gratuito. Nesse caso, isso também é aqui embaixo pelo nosso grupo de zap ou comunidade, né? É a 96517-2154, o telefone para você falar com a equipe Boa Semente. Você pode escolher ir para o grupo de zap, você pode escolher ir para o Telegram, você pode escolher um dos nossos cursos, curso de professor de EBD, curso de superintendente de EBD, cursos EAD na área de teologia, tudo nesse telefone, você vai ser direcionado para lá. Também para chamar o pastor Júlio César para estar na sua igreja aí dando glória com você, também é pelo mesmo telefone, vou ter um prazer de ir até você, conhecer, dar um abraço, tomar um cafezinho, um chamate, um pererê. Alô, Goiás, o pessoal está me devendo aí, mas vem que tem um convite aí para ir para Goiás aí, não vou nem falar nada com os irmãos, haverá sinais, haverá sinais. Vocês vão ver que eu estarei em Goiás aí graças ao convite do irmão. Aí, eu vou provar, meu irmão, esse tal do Pequi, que eu só ouço falar, nunca provei aqui no Rio de Janeiro, mas eu vou provar, vou provar. Então, vou estar aí para me convidar, é só entrar também aqui embaixo, e a gente vai na sua igreja com o maior prazer. Aqui está o grupo, tá? Esse grupo, as pessoas que postam aqui são as pessoas do canal Boa Semente, você vai ter gratuitamente plano de aula, slide, comentários, chamada de EBD, tal, ok? Então, ninguém fica de fora aqui. Então, por que, pastor, que o senhor faz o anúncio? Porque tem gente que quer ajudar, que quer doar, que quer semear, então eu tenho que falar para o pessoal como que eles vão semear. E agora que você já sabe, a gente vem aqui para a nossa lição, a lição de número 6, lição do número 6. Desafios de ser família nos dias atuais. Texto áureo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Verdade aplicada. Família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e procura viver de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Os objetivos são três, mostrar os desafios da família na sociedade, diagnosticar os problemas que afetam o próprio lar e explicar como lidar com os problemas familiares. 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo 12, diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Galatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E por último, Colossenses, capítulo 2, versículo 8, Tende cuidado para que ninguém vos faça presa a sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti para aprendermos a Tua Palavra. Eu Te agradeço por todos aqueles que chegaram até aqui, aqueles que chegaram no canal, aqueles que estão conosco, que nos assistiram, que assistem e ainda que vão assistir. Senhor, eu Te peço uma benção especial pelos Teus filhos e filhas, ó Deus, que juntamente comigo estudam a Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida do pastor que escreve o texto, pela toda a editora Betel, dos nossos líderes, do nosso bispo, de toda a liderança. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos e principalmente pelas escolas bíblicas dominicais, Senhor, espalhadas pelos rincões desse Brasil, pelas comunidades, pelas metrópoles, Senhor, pelos ranchos, pelos sertões, ó Deus, pelas comunidades, pelas favelas, ó Deus. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, onde quer que estejam, Senhor, nas igrejas grandes ou pequenas. Que todos eles sejam abençoados, Senhor, impactados pela Tua Palavra, pela Tua Graça, pelo Teu Poder, Senhor, de maneiras que possam, Pai querido, continuar fazendo a Tua obra. Nos ajuda, Senhor. E hoje, Senhor, mais uma vez, esteja comigo. Me use, Senhor, de forma poderosa e maravilhosa para que possamos entender e compreender a Tua Palavra. Essas bênçãos nós Te pedimos. Nós já Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje, né, fala sobre, tem uns pontos que eu quero chamar a atenção aqui de você. O Romanos 12, 2 é um texto maravilhoso para você trabalhar, porque fala sobre a transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, uma das coisas que a gente tem que ter, que o cristão tem que ter, é uma renovação da sua mente. O que significa isso? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que existe uma estrutura humana, uma estrutura do mundo, uma estrutura que rege o universo, que rege o mundo, que rege os padrões, as relações comerciais, as relações sociais, que não são espirituais, que não são leis espirituais, que não são regradas pela Bíblia ou pela Palavra de Deus, mas são do mundo. Essa ideia de mundo aqui está relacionada, não ao mundo físico, ao mundo enquanto planeta Terra, mas o mundo enquanto sistema de governo, ou sistema político, ou sistema organizacional do homem. Esse sistema, como nós sabemos, ele é dominado pelo inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, ele está debaixo do controle de Satanás. Como dizem João 12, 31 e 1 João 5, 19, nós percebemos aí que esse mundo, ele está dominado pelas forças do mal. Também nós temos em Atos, no capítulo 2, 40 e Gálatas 1, 4, nós vemos que esse presente mundo que nós estamos vivendo, esse século, e quando fala século, não são necessariamente 100 anos, aquilo que eu quero dizer, mas um tempo longo, uma geração inteira, um passar do tempo, presente século, não são 100 anos, mas o tempo presente, que ele quer dizer, ele é mal, ele é dominado pelo mal. E é claro que se ele é dominado pelo mal, todas as suas ações, elas vão ser contrárias à palavra de Deus, elas vão ser contrárias àquilo que a Bíblia ensina. Na aula passada, a gente viu que no Brasil, pelo menos a Constituição, ela respalda a família. Mas hoje, nós vamos ver também, que, por um lado, nós temos uma Constituição, que respalda a família, nós temos também, muitas forças contrárias, que lutam contra essa estrutura familiar. Isso é muito importante, a gente entender, e perceber, que isso é algo que nós não temos necessariamente, como achar que isso vai ser diferente, isso vai estar colocado. Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu digo para você, que o mundo todo será contra nós. Se Deus é por você, o mundo será contra. Se o crente é luz, o mundo é treva. Se o crente é da paz, o mundo é da guerra. Se o crente é do amor, o mundo é do ódio. Nós somos luz, e a Bíblia diz que as pessoas não nos amam, porque nós somos a luz, nós estamos na luz, e eles não amam a luz, eles não querem vir à luz. Ora, o que está em nós é mais forte do que o mundo, mas o mundo sempre lutará contra nós. Na aula de hoje, nós vamos ver quais são essas forças, que lutam contra a família, uma vez que ela é um projeto divino, ela é um projeto de Deus. A gente viu nas aulas passadas, ela foi criada antes da sociedade, Gênesis capítulo 2, a criação da família, ela foi criada antes da igreja. A família é um projeto de Deus, Deus tem compromisso com a família, e a família precisa ter a sua compromisso com Deus, maravilha, mas é lógico que nós vamos encontrar forças antagônicas, forças que lutam contra a família. A minha família e a sua família não tenham a inocência de achar que estará na paz e vamos conviver aqui tranquilamente, sorridentes, porque tudo vai ajudar a nossa família, não vai. Então, nós temos estruturas mundanas, e quando eu falo nessas estruturas mundanas, são mundiais, não estamos falando de Brasil, de Canadá, de Chile, de México, de Estados Unidos, estamos falando de forças globais, mundiais, porque o homem, vimos isso na aula passada, o homem é mau, ele é mau. Então, se ele é mau, todas as estruturas onde ele está, também, acabam sendo contaminadas, todas as estruturas onde ele se coloca, acaba sendo também, disseminado o pensamento mau. E nós, não podemos nos conformar com isso, ou seja, nós temos que estar sempre renovando a nossa mente. É o que o apóstolo está dizendo aqui, renovai, transformai-vos, aqui é o grego metamorfo, transformai-vos, metamorfose, mudar de forma. Então, cada vez que o mundo muda, eu preciso ter novas estratégias. Ok? Cada vez que o mundo avança, cada vez que eu falo mundo, é esse sistema mundano de crença que jaz do maligno, ele está sempre alterando, a gente vai estudar isso hoje, ele está sempre mudando, ele está sempre tentando, de alguma forma, nos pegar de algum jeito. E a gente não pode se conformar. O que o apóstolo Paulo está falando, o que é se conformar? É assim mesmo e tal, não vai ter mais jeito, vamos entrar no jogo do mundo, vamos fazer o que eles querem, ou vamos fazer o que o mundo preconiza. Se você fizer isso, a sua família será destruída. Bom, e é por isso que a gente não pode, se adequar ao mundo, mas nós temos que ser inconformados. Acho que é essa palavra, inconformados com o mundo. Não é inconformado com a igreja, é inconformado com o mundo, não é inconformado com o seu pastor, conformado com o seu líder, com a IBD, não, é inconformado com o mundo. Nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa guerra é contra as estruturas de Satanás colocadas sobre a terra. Então, ele pegou três textos aqui, tanto 1 Coríntios 6, 12, tudo é meio lícito, mas nem tudo me convém, porque tem coisas que você poderia fazer, mas não é bom fazer, ou seja, tem coisas que você poderia fazer, mas você não vai fazer, porque não te convém. Por exemplo, tem coisas que não são pecado, mas eu não faço, porque eu sou pastor, porque eu estou numa posição de liderança, que às vezes, se eu fizer, não vou ser bem entendido. Não é pecado, é lícito, mas não me convém fazer. Tem coisas que o cristão não é errado fazer, mas não convém. Por quê? Porque nós estamos sendo observados pelo mundo. Galatas 5, 16, digo, andar em espírito. Então, como é que eu venço esse mundo que jaz no maligno? Como é que eu venço essas estruturas mundanas? Como é que, no caso da aula de hoje, da família, como é que eu me sobreponho sobre isso? Andando em espírito. E o que é esse andar em espírito? É estar conectado com o espírito, sendo transformado, esse metamorfo aqui, sendo transformado pelo espírito, deixando que ele aja na minha vida, na minha mente, de maneira que eu não me conforme com o que está colocado aí, mas eu procuro e resguardar a minha alma, a minha família. Ok? Muito bom. E o versículo, capítulo do Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça a presa sua por meio de filosofias vãs. O que são filosofias vãs? São pensamentos humanos. Filosofias vãs, pensamentos humanos, achismos, que são sutileza, sutis, ou segundo tradições de homens. Aqui sempre foi assim, a gente vai fazer assim, é uma tradição, tem que ter cuidado com isso. Segundo os rudimentos do mundo, que mundo é esse? Segundo o rudimento do mundo, aquele padrão humano, estabelecido, que jaz no maligno, que a gente está combatendo ele, e não segundo o Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque esses pensamentos, eles querem nos aprisionar. Que pensamentos é esse? O conformismo, não é assim mesmo, a frieza espiritual, não, agora é assim, a vinda de Jesus está prevista, e a gente vai, ah, o casamento, então, não, não vamos fazer isso, nós vamos lutar pela nossa família. Você está entendendo como é que é essa lição? Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver aqui, é justamente, como é que nós podemos cuidar da nossa família? Vamos descobrir nessa aula, quais são os ataques, como é que a família está sendo atacada, e não só a família, mas a própria igreja, e como é que eu e você podemos vencer isso? Então, vamos lá. Introdução. Esta lição, o objetivo é mostrar a dificuldade de manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa, conforme a palavra de Deus, nos dias de hoje. É uma grande dificuldade, nós estamos vivendo. Não é fácil viver em família, mas devemos lutar pela nossa família, ou seja, não é fácil, mas nós temos que, não podemos abrir mão, não podemos achar que não tem mudança, que não tem jeito, pelo contrário, a gente tem que lutar pela nossa família. Um, os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade, as rápidas mudanças sociais, custos e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em andamento, o desenvolvimento da comunicação e o avanço tecnológico nos trazem uma sensação de progresso, mas, por outro lado, um lixo venenoso que, aos poucos, vai adentrando os lares e destruindo toda a formação moral e ética em que se fundamentam os valores cristãos. O homem de Deus deve fugir dos males, seguir a justiça e piedade, o amor, e combater o bom combate da fé. Então, aqui ele começa falando para a gente, eu acho que ele coloca muito assunto, a gente vai ver hoje que tem muito de tema, eu vou ensinar para você como abordar esses temas na sala de aula, porque são muitos temas de um parágrafo só e você tem que saber lidar, entender o que ele está querendo dizer, como é que você vai abordar essa sala de aula. Bom, as rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos. Então, a cultura, é isso, a cultura, ela se transforma, ela se transforma, ela muda. A diferença do ser humano para os animais é justamente essa, o ser humano produz cultura, os animais não produzem cultura, os animais, eles fazem tudo da mesma forma o tempo todo, há centenas de anos, há milhares de anos, as formigas fazem os seus ninhos, os seus formigueiros da mesma forma, e assim também os pássaros constroem os seus ninhos da mesma forma, as raposas da mesma forma, não há mudança, não há alteração no padrão que foi estabelecido, uma vez que isso foi uma questão biológica, é uma questão de extinto e de sobrevivência. Ser humano não, ser humano não é só comandado pelo extinto, não é só comandado pela questão biológica, da sobrevivência, do comportamento, mas ele tem mente, ele tem a possibilidade de pensar, tem a possibilidade de criar, tem a possibilidade da imaginação, de imaginar, tudo isso faz com que ele faça uma coisa que os animais, os outros animais não fazem, que é criar uma cultura. A questão é que os homens, conforme eles vão mudando, a cultura também vai mudando, a cultura é fruto da sociedade, cada sociedade tem a sua cultura, e o que é cultura? Cultura são os traços comuns de um grupo social, modo de falar, modo de pensar, modo de agir, de trabalhar, de comer, tudo isso faz cantar, de se manifestar no mundo, isso é uma questão cultural, e cada sociedade tem a sua. Bom, se o homem muda com o tempo, também a cultura muda com o tempo, então ela vai sofrendo diversas transformações. O que a revista está colocando para a gente, é que isso está acontecendo rápido demais, e de fato, a cultura tem passado por transformações muito rápidas. Alguns cientistas políticos, eles dizem que, cientistas sociais na verdade, dizem que até o século XIX, até o século XIX, a cultura, ela se transformou, ela mudou muito lentamente, ok? Então, por exemplo, do século XVIII, o homem que vivia do século XVIII, até mais cem anos depois, para o homem que viveu no século XIX, ele progrediu, nesse sentido de cultura, muito pouco. As coisas mudavam muito pouco, ou seja, a cultura, ela permanecia praticamente estática. Depois do século XIX, você tem uma série de transformações tecnológicas, você tem várias revoluções, revoluções, a terceira revolução industrial, você tem revoluções aí, que vão trazer uma alteração muito grande no estilo de vida, você tem aí o surgimento de novas tecnologias, você tem a ideia de progresso, que no século XIX vai ser muito forte, isso tudo vai ser muito rápido, por causa das novas transformações tecnológicas, um exemplo disso é o cinema, que não existia antes, ele passa a existir, essa ideia de movimento, de tecnologia, as locomotivas, trazendo tudo isso, a ideia de futuro, a conexão entre vários países que passaram a se conhecer e ter mais possibilidade de conhecimento, a imprensa trazendo informações que antes eram restritas a um local, e agora passou a ser transbordadas as fronteiras, e as maneiras que você pode saber o que passar em Londres, por exemplo, no Brasil, você não sei se você sabe, mas mesmo no século XIX, D. Pedro II tinha a conexão direta com Londres, Barão de Mauá, ele construiu o primeiro telégrafo que ligava o Rio de Janeiro a London, a Londres, então para você ver essa possibilidade de tecnologia, tudo isso foi muito rápido, do século XIX para o século XX e para o século XXI, as transformações se deram muito mais rápidas do que do século XVIII para o século XIX, ou seja, rapidamente as tecnologias já avançaram, e daqui a pouco você estava no cinema, daqui a pouco o rádio, daqui a pouco a televisão, isso aqui foi muito rápido no século XX, daqui a pouco para a televisão você vê agora as telecomunicações, e aquele telégrafo, a ideia do sinal que é transmitido através do cabo, o sinal elétrico que é transmitido através do cabo rapidamente altera isso para depois o telefone, depois o telefone, nós entramos na era do telefone analógico, depois entramos na era do telefone digital, depois entramos na época do telefone celular, depois caímos na grande revolução da internet, e a internet transformou todo esse mundo aqui, e essa sensação de rapidez, de agilidade, de praticidade, faz com que essa própria cultura seja transformada. Tudo isso, por um lado, foi bom, mas por outro lado, trouxe alguns, algumas malefícios. Que malefícios esse? O mundo está numa transformação rápida demais. De maneiras que pessoas do século passado, pessoas de 20 anos, já estão já praticamente ultrapassadas, desculpe o termo, mas ultrapassadas, e vocês vão entender, não estou criticando, não, estou dizendo que essa geração que está vindo agora é uma outra geração, uma geração mais conectada, uma geração mais fluida, uma geração diferente da nossa. Essas transformações, elas foram boas por um lado, mas foram ruins para os padrões tradicionais, os padrões da família, o modelo que a gente conhecia, que a gente conheceu no século XVIII de família, no século XIX de família, no século XX, no século XXI, ele foi sendo alterado. Essas alterações, elas, por um lado, facilitaram o crescimento da família, o fortalecimento econômico dessas famílias, por exemplo, no século XVII, para o século XVIII, as crianças trabalhavam, eram obrigadas a trabalhar, trabalhavam no campo, trabalhavam às vezes em fábrica, tinham uma vida difícil, não havia uma regulação do trabalho infantil, então a vida era muito mais difícil, a expectativa de vida era mais difícil, um homem não passava dos 40, 50 anos já estava idoso, hoje, essas tecnologias fizeram com que as crianças sejam protegidas, não sejam necessário trabalhar, você colocar o teu filho para trabalhar, numa fábrica, por aí vai, porque você hoje tem condições de manter isso, você não vive com 40 anos, você não pode dizer que é velho, 50 anos você não pode dizer que é velho, a expectativa do Brasil, dos países da América Latina, chega a 70 e poucos anos, que no século XIX, não passava de 50, então, se por um lado isso foi bom, por um lado, por outro, essas transformações, colocavam a família em xeque, porque a família não é mais a mesma, ou ela tem sido atacada, por todos os lados, como é que a gente lida com isso, senta no chão e chora, ah, meu Deus, a família mudou, o que eu vou fazer, ou você enfrenta essas transformações, então, você precisa enfrentar essas transformações, a lição de hoje é para você entender como é que isso aconteceu, essas transformações estão aí, e como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com a minha família, está gostando? Deixe o like e dá o glória, já começamos muito bem, 1.1, mudança estrutural da pós-modernidade, alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade, tem preocupado muito os pais a famílias cristãs, ou seja, essas mudanças têm sido tão rápidas que os pais estão meio perdidos, ele foi criado, o seu pai foi criado de uma forma, ele foi criado de outra e os seus filhos estão sendo criados de outra, e os filhos deles já estão sendo, que são seus netos, já estão sendo criados de outro modo, então, como é que você, qual é o certo? Como o teu avô vivia, como o seu pai vivia, como você vive, como o seu filho cria, ou como ele vai viver? Essa é a grande dúvida, e isso tudo gera muita instabilidade, porque acaba que nós não sabemos depois qual o certo, e agora, o que eu faço? Eu ajo, não ajo, proíbo, não proíbo? Vem comigo. E aí, essa rápida transformação, pois a cultura não é algo estático, é imutável, mas sim algo dinâmico, que se modifica de maneira constante no meio em que vivemos, de acordo com as relações sociais, beleza, já estamos vivendo a hipermodernidade, com características marcantes, como ausência de valores, regras imprecisas, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, ou virtual, relativismo exacerbado, espontaneidade, e liberdade de expressão, que é aquilo no pessoal achar que pode falar o que quer, eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quero, isso aí, você ofende alguém e fala, não, eu estou exercendo minha liberdade de expressão, não, isso não é liberdade de expressão, isso é má educação, isso pode ser até crime, não é liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, ela tem que estar regrada por dentro da lei, ninguém tem o direito de dizer qualquer coisa, mas isso está colocado na sociedade de hoje, essa é a ideia, tudo isso que eu vou falar aqui, eu vou desmiuçar aqui para a gente, o sistema baseado ensina os humanos, também, não podemos dizer, é claro que o ensino vai ser humano, nós somos humanos, mas tudo bem, tempos difíceis, homens amantes de si mesmo, desobedientes, ingratos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, segundo a Timóteo 3, esse é o mundo que nós estamos vivendo, Paulo, olha só que interessante, o apóstolo Paulo, lá no século I, já estava a viver falando disso, ou seja, a gente também não pode dizer que nunca antes da sociedade viveu assim, isso é coisa do fim do mundo, o demônio e o capeta, não, olha, o apóstolo Paulo, lá atrás, já estava falando, olha, homens amantes, tempos difíceis, surgirá, chegará a ter tempos difíceis, homens amantes de si mesmo, desobedientes, ingratos, mais amigos dos prazeres, e tem uma série de coisas que são esses homens, esses homens, cujos quais o apóstolo Paulo já enfrentava esses problemas lá atrás, então, já lá no tempo do tempo de Paulo, a igreja já sofria muito ataque, muito ataque, bom seria que a gente pudesse tempo de falar sobre isso, mas a igreja sempre foi atacada, então, já sofria esse ataque, e hoje não está sendo diferente, a família e a igreja têm sido atacadas, e ele vem chamando a atenção, a gente para hipermodernidade, você sabe o que é hipermodernidade? comenta aí se você sabe o que é hipermodernidade, é, mas eu vim aqui para falar para você, bom, para a gente entender o que é a hipermodernidade, a gente tem que recuar um pouquinho e falar de dois termos importantes, que é a modernidade, a pós-modernidade, e a hipermodernidade, vamos lá, a modernidade está lá atrás, está lá nas grandes navegações, onde o homem acreditava que o mundo era regrado por determinadas leis, princípios, sobretudo na própria cristandade, no próprio cristianismo, a ideia de que futuro, a ideia de um mundo onde as coisas têm o seu devido lugar, têm o seu devido tempo, isso era ser moderno, então isso foi chamada modernidade, ou seja, um período de prosperidade que estava vindo através das grandes navegações, do contato com as outras nações, do comércio que estava crescendo, da surgimento dos bancos, da reforma protestante, que era a liberdade do homem pensar, da revolução científica, tudo isso é modernidade, só que nós não estamos mais vivendo na modernidade, nós já passamos, segundo alguns teóricos, nós já passamos desse período filosófico, e hoje, o que nós estamos vivendo é a pós-modernidade, mas o que é essa chamada pós-modernidade? A pós-modernidade é um termo complexo e multifacitado que se refere a uma série de mudanças culturais, sociais, políticas e filosóficas que ocorreram após a modernidade, ela é caracterizada por uma ênfase na fragmentação, ou seja, tudo é fragmentado, tudo é, antigamente, como na modernidade, tudo era fechado, agora tudo é fragmentado, ou seja, tudo é dividido, as coisas não são mais únicas, as coisas podem ser várias, então ela é fragmentada, pluralidade, ou seja, tudo é plural, ou seja, não existe mais uma narrativa, uma narrativa única, existe a pluralidade, ou seja, várias pessoas podem falar sobre um assunto, isso é uma questão do que? Da pós-modernidade, o relativismo, que é, nada é, enquanto na modernidade, existe aquela ideia de, olha, por exemplo, não, a terra é redonda, beleza, a terra é redonda, pronto, acabou, ninguém discutia, hoje, você já viu pessoas aí, meio que não estudaram, dizendo, não, a terra é quadrada, por quê? Porque isso é relativo, você dizer que a terra é quadrada, não, é redonda, não, a terra é quadrada, por quê? A S relativismo, não existe uma ideia correta, um sim, um não, mas tudo é relativo, depende do ponto de vista, ok? Então, essa é a chamada pós-modernidade, né? Então, essa pós-modernidade rejeita as verdades, a ideia de verdade, então, quando alguém fala assim, ah, isso é verdade, outro fala assim, não, isso é a sua verdade, isso é a pós-modernidade, a pessoa fala assim, ah, essa é a minha verdade, isso é como eu vejo, isso é o que eu acho, tudo isso é pós-moderno, está aí colocado, nós estamos vivendo nessa sociedade pós-moderna, é por isso que a gente tem visto, esses valores que a gente conheceu, eles estão sendo todos colocados em xeque, todos esses grandes valores, estão sendo colocados em xeque, eu vou dar um exemplo aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo, pelo menos, que eu comecei a falar semana passada, lembra que eu falei semana passada, que no século passado, os jovens tinham o sonho de fazer carreira, entrar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Banco do Brasil, fazer concurso e viver, como os avós, como os pais deles fizeram, falavam, menino, você tem que fazer carreira, você tem que estudar, passar num concurso, ser alguém, porque preconizava-se que ser alguém, era ter uma carreira, hoje, muitos jovens, não sei agora, exatamente hoje, mas eles não veem mais, se veem mais, num banco do Brasil, de terno e gravata, o resto da vida, eu já vi pessoas, na Bíblia, dizendo, você não quer ficar o resto da vida, fazendo a mesma coisa, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero trabalhar em vários empregos, então, olha só, então, aquilo que era único, hoje passa a ser múltiplo, aquilo que era certo, agora passa a ser duvidoso, aquilo que era certo, agora passa a ser errado, dependendo do ponto de vista, que se coloca, isso chama-se o que? Pós-modernidade, nós estamos vivendo, nessa pós-modernidade, nesse pluralismo, nada, ninguém tem a palavra, todo mundo pode criticar, todo mundo, todo mundo pode falar, de todo mundo, então, é um período, muito perigoso, que nós estamos vivendo, essa pós-modernidade, e a pós-modernidade, ela entrou dentro da própria igreja, se você observar, nós vivemos até mesmo, uma igreja pós-moderna, por exemplo, um exemplo, prático para você entender, o pós-modernismo, a teologia da prosperidade, olha como é que a teologia da prosperidade, ela altera a teologia cristã, sadia da Bíblia Sagrada, quando ela coloca, Deus a serviço do homem, olha, se Deus, se nós somos servos de Deus, a modernidade vai dizer, que nós somos servos de Deus, Deus, nós trabalhamos para Deus, a pós-modernidade vai dizer, não, é o contrário, Deus trabalha para nós, entendeu, se isso é pós-moderno, entendeu, eu quero vitória, eu quero bênção, eu quero ser abençoado por Deus, ok, quanto mais eu tiver, mais abençoado eu serei, enfim, então, isso é uma questão pós-moderna, então, hoje a igreja tem muita dificuldade, porque nós vivemos nesse mundo pós-moderno, eu quero falar só de dois teóricos, por exemplo, o Zygmunt Bauman, que focou nas mudanças na sociedade líquida, onde ele tem um livro chamado Sociedade Líquida, onde as estruturas tradicionais se tornaram voláteis e fluídas, afetando as relações sociais e as instituições, então as instituições hoje, elas não são mais sólidas, tantos bancos você já viu quebrar, quantas empresas você já viu falir de um dia para o outro, quantas famílias acabaram, quantos casamentos separaram, hoje as relações são fluídas, você está com uma pessoa hoje aqui, amanhã está com outra, você se relaciona com um aqui, amanhã se relaciona com outro, isso é pós-modernidade, e nós estamos, infelizmente, vivendo esse período, e isso, infelizmente, também tem contaminado a família, então, se o pai era a autoridade fundamental na família, que você não discutia, que você não questionava, hoje, essa ideia de autoridade paterna, ela está sendo questionada, então a garotada já não vê o pai como uma autoridade, ele vê o pai como outra pessoa qualquer, ele vê o professor como outra pessoa qualquer, ele vê o pastor como outra pessoa qualquer, passivo de ser questionado, de ser criticado, coisa que na modernidade não era possível, ah, irmão, então, a modernidade, a pós-modernidade é uma coisa boa? É claro que para a igreja não é uma coisa boa, nem para as relações sociais, nós que somos modernos, porque nós somos do século passado, nós temos muita dificuldade com a pós-modernidade, então, nós, enquanto família, a nossa família vai sofrer nesse mundo pós-moderno, agora, só que o autor já trouxe para a gente uma outra palavra, que é a hiper-modernidade, o que é a hiper-modernidade? Agora, que interessante aqui, hiper-modernidade, ela é um período depois da pós-modernidade, então, vem a modernidade, depois vem a pós-modernidade, e agora vem a hiper-modernidade, na hiper-modernidade é o termo utilizado para descrever uma fase social, cultural, onde a tecnologia contemporânea domina o mundo, então, nós estamos vivendo a hiper-modernidade, onde o tecnológico, ele avança de tal forma, que ele domina essas relações, então, se antigamente as relações se davam através da conversa, do bate-papo, você encontrava alguma pessoa, e conversava com ela na praça, tomava um café com aquela pessoa, hoje não, hoje a mídia, ela que faz esse contato entre você e o outro, de maneira que você está na sua casa, o outro está na casa dele, e vocês têm contato, uma relação através da mídia, através da tecnologia, então, nós estamos vivendo isso, a possibilidade de você estar em vários lugares, ao mesmo tempo, através de hologramas, a possibilidade, então, dos avatares, a possibilidade da inteligência artificial, comecei a falar sobre isso com vocês, semana passada, se você não assistiu, assiste lá, então, essa hiper modernidade, que o autor está falando aqui, ela destaca a presença do impacto da tecnologia, em todos os aspectos da vida cotidiana, conectando pessoas de maneira instantânea, e transformando a experiência humana, então, você tem que ter cuidado, olha só como é que é interessante, você, antigamente, na época da modernidade, a gente falava assim, nós pais dizíamos, cuidado com quem entra na sua casa, só vai para a sua casa, quem você convida, ou então, não traga o mundo para dentro de casa, você já ouviu essa frase? Não traga o mundo para dentro de casa, a TV está trazendo o mundo para dentro da sua casa, olha, agora, é diferente, o mundo não está vindo para dentro da sua casa, mas, você está saindo de casa, o seu filho está saindo de casa, sem você perceber, o mundo não está mais entrando, é o seu filho que está saindo, por quê? Porque através da internet, ele tem contato com o mundo inteiro, então, se você quisesse ir no Japão, você tinha que viajar, hoje, ele pega o celular e conversa com um garoto no Japão, com uma menina na Austrália, com alguém nos Estados Unidos, ele saiu do seu quarto, sem você perceber, porque ele saiu através da internet, isso é hiper modernidade, eu não preciso mais ir lá, eu saio de outras formas, através de chat, através das tecnologias, então, é muito mais perigoso hoje, antigamente, era só impedir que entrasse, hoje, você tem que impedir que saia, olha, que tremendo, essa é a nossa família, ela está sendo, é, é, é cada vez mais impactada por isso, essa hiper modernidade, faz com que a gente fique conectado, nesses aparelhos eletrônicos, o tempo todo, então, a garotada está na, está na, na internet, você vê, pessoas que parecem zumbis, olhando para baixo, com a cervical dobrada, por quê? Porque ficam direto no aparelho celular, né, com dois dedinhos lá, eu vejo a garotada com dois dedinhos, né, por quê? Porque nós estamos sendo dominados por isso, e isso está fazendo com que a gente deixe de construir relações sólidas, a família também tem perdido esse espaço, quantas famílias não tem mais o tempo para almoçar, o tempo para conversar, sentar na mesa, que nem a gente está aqui, para dialogar, né, sem um aparelho celular, para mediar, sem um aparelho celular para tocar, sem um aparelho celular para, quantas famílias perderam isso? quantos não tem nem mais mesa para que cada um come no seu quarto, na sua hora, no seu tempo, e pior, come, faz a sua refeição conectado num aparelho, é hiper modernidade, nós estamos vivendo isso, isso é prejudicial, a minha família e a sua família, como que nós vamos vencer isso? e aí entra você, Romanos 12,2, ou seja, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, é achar, não, está certo, é isso mesmo, não tem mais de outro, volta, bom, uma coisa é certa, a gente não volta mais para a modernidade, já passou, a gente não volta mais para a pós-modernidade, já passou, a gente vai ter que saber lidar, e criar estratégias, para viver no mundo que nós vivemos, está entendendo? não muda mais, não adianta você reclamar, falar, não volta mais, a sociedade, ela só vai para a frente, agora, por isso que eu critico muito essa ideia de progresso, que progresso é esse? Tem destruído as relações, tem destruído as famílias, tem destruído os pais e mães, casamentos, que progresso é esse? Em nome desse progresso, quantas vidas têm sido destruídas? Então, para mim, isso não é progresso, isso não é progresso, isso é uma alteração de percurso, que a gente está vendo que cada vez, vai sendo pior, e a Bíblia já preconiza sobre isso, dizendo que, até o final dos tempos, surgiriam homens, amantes de si mesmo, e aí tem toda aquela, que o apóstolo Paulo vai falar ali, para Timóteo, homens amantes de si mesmo, homens ingratos, homens violentos, homens avarentos, mentirosos, que não quererão ouvir, essa doutrina, é o mundo que a gente está vivendo, e esse mundo, como o Jás no Manílio, ele vai se deteriorando, deteriorando até a vinda de Jesus, quando todas as coisas, serão depois, transformadas, mas até então, a sociedade não vai melhorar, deixa eu dizer uma coisa para você, não vai melhorar, se você acha que vai melhorar, não vai melhorar, vai só piorar, eu acompanho, tenho vários anos, mais de 40 anos de evangélico, eu sei que sempre piorou, a gente reclamava, quando era jovem, e isso não vir melhora, só vir piora, e vai piorar cada vez mais, mas aqueles que guardarem a fé, aqueles que guardarem, a sua vida, a sua pureza, com certeza Deus irá guardar, assim como Deus guardou Noé, aleluia, do dilúvio, vai guardar a tua família, então nós temos que apegar em Deus, fixar com Deus, conectar com Deus, e falar assim, salva a minha família, livra o meu filho, livra a minha filha, Senhor, guarda a minha família, porque esse é um projeto de Deus, busque a Deus pela sua família, ore pela sua família, esteja conectado com a sua família, não ache que esses padrões, colocados pelo mundo são normais, que não tem mais jeito, você não tem mais escapatória, não, tem jeito sim, volte para a Bíblia, para a palavra, e a gente vai conseguir vencer, está gostando? Deixe o like, 1.2, é interferência do poder público, as novas leis aprovadas, ou a serem aprovadas no parlamento, mexem diretamente com a família, a lei da maioridade, que impede os menores de 18 anos, de serem cobrados, pelos delitos cometidos, porque precisam ser protegidos, a lei da palmada, que impede os filhos, e serem corrigidos, disciplinados pelos pais, possivelmente serão rebeldes, a lei do trabalho infantil, que impede os filhos de ganharem gosto pelo trabalho, nós estamos falando, claro, do trabalho escravo, o aborto, de forma criminosa e indiscriminada, a dessacralização da vida no ventre materno, a sacralidade da família sendo banalizada, e depravada por meio de uniões e estilos de vida, que degradam o ser humano, a legalização da prostituição, a pedofilia defendida por alguns, o incesto defendido por outros, a descriminalização das drogas em estudo, então, todas essas coisas aqui, elas estão compactuando contra a família, e nós temos que estar, o que? Precavidos contra ela, precavidos contra ela, eu sugiro a você, porque é professor, procurar, conversar, com pessoas formadas em direito, entender o que essas leis dizem, exatamente o que elas dizem, e como é que a gente pode usá-las a nosso favor, como é que a gente pode também criticar essas leis, ok? Então, é importante você ter um conhecimento, não ficar, você como professor, e isso eu quero falar com você, não ficar pelo que o fulano falou, porque o Beltrano falou, porque você ouviu numa pregação, entra na internet, pesquisa, não, mas não vá em sites de fofoca, não vá em sites de fake news, não, vai no site o confiável, por exemplo, sites do governo, do Senado, no Senado tem todas as leis, pesquisa, vê o que essas leis dizem, veja o que eles defendem, o que eles criticam, sites governamentais, ou sites sem ideologias que estão por trás ali, tanto de uma quanto de outra, sai disso, vai lá e procura saber, para você se estruturar, você pastor, para poder falar com a sua igreja, instruir a sua igreja na verdade, então, tudo isso aqui, são coisas que a gente tem que entender, que quem faz, são pessoas que muitas das vezes, não são de Deus, e elas começam então, a preconizar coisas que, às vezes, estão fora do padrão de Deus, e as famílias, elas começam a ser atacadas, em várias formas, 1.3, a inversão de valores, olha só, negação ou substituição de verdades absolutas, pela palavra de Deus, o que é isso? É o pós-moderno, negação da verdade, não existe mais uma verdade, tem gente, que fala mentira, mesmo sabendo que é mentira, aquilo é mentira, mas, aí alguém fala assim, não, uma mentira falada, você deve ter ouvido falar essa frase, uma mentira falada mil vezes, passa a ser verdade, não irmão, a mentira é mentira, pode falar mil vezes, vai ser uma mentira grande, mas vai continuar sendo mentira, verdade é verdade, nós estamos vivendo nesse ponto, onde não há a verdade absoluta, por exemplo, então a gente dizia antigamente, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, ponto, ninguém discutia isso, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e acabou, hoje em dia não, hoje em dia, isso é na sua religião, isso é no seu ponto de vista, porque na outra religião, não é o caminho, aí por aí vai, aí você fica vendo, e dentro, essa fragmentação, vem comigo, vamos aprofundar aqui, que é para quem pensa, canal para quem está dominado por A, por B, não é aqui, nosso caso, nosso caso aqui, tem um compromisso com a palavra, com as pessoas que nos seguem, sendo fiel também, a nossa direção, a Assembleia de Deus, onde eu estou, estou falando aqui, da Assembleia de Deus, da casa onde eu sirvo, debaixo da orientação dos meus líderes, eu não estou aqui para criticá-los, nem estou em momento nenhum fazendo isso, nem nunca vou fazer, não espero fazer isso, que acho que também nem é necessário, porque dá tudo correto o que está aqui, as coisas que estão aqui colocadas, são corretas, então, só que nós temos que entender, como é que isso, é, tem sido colocado, dentro do próprio meio evangélico, o que eu acho, é que a gente está muito olhando para o mundo, mas não olha que essa, essa pós-modernidade, essa fragmentação, entrou dentro do meio evangélico, vou dar um detalhe, um exemplo, no século XX, você não via as pessoas discutindo, se você era arminiano, ou se você era calvinista, não tinha essa discussão, você é arminiano, você é calvinista, você pega dois crentes, hoje vão ficar discutindo, você é pré-tribulacionista, ah não, só pós-tribulacionista, você é pré-milenista, armilenista, pós-milenista, então, dentro da nossa própria religiosidade, evangélica, nós temos um número muito grande de correntes de pensamentos, isso é fragmentação, que antigamente os pastores, a mensagem era, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza e leva para o céu, eram os cinco pontos da mensagem, era só isso, ninguém discutia, hoje em dia, tem mensagem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é modo, de tudo quanto é narrativa, a igreja se dividiu em vários grupos, cada um, eu sou milenista, pré-milenista, eu sou pós-mitrabal, eu sou trabalhacionista, eu sou arminiano, não, eu sou reformado, então, cara, o que está acontecendo? É o pós-moderno, é isso, é multifacetado, então, dentro da própria, e isso, preste atenção, não é só dentro das denominações, é dentro de uma própria igreja, você vai encontrar dentro da própria igreja, pessoas que acham que o dízimo é bíblico, e pessoas que acham que o dízimo não é bíblico, dentro da própria igreja, que coisa que não acontecia antes, por quê? No mundo moderno, as coisas eram bem organizadas, não, irmão, se você está aqui, é desse jeito, então, entendeu? Aqui, todo mundo pensa assim, todo mundo aqui é dizimista, você que não tem dizimista, está errado, hoje, dentro da própria igreja, se você falar em dízimo, vai ter gente que vai se levantar, vai dizer, não, o dízimo não é bíblico, nada, que não sei o quê, porque é, porque eu vi, pastor fulano, que ele nem sabe quem é, falou que não era, então, hoje, está aí dessa forma, isso é o quê? Isso é o pós-moderno, e ele está infiltrado na igreja, ele está infiltrado na família, não pense você que os seus filhos, não, as suas filhas, ou seja, o que for, sua família está incólume a isso, está protegida disso, não, nós estamos no mundo, e nós estamos sujeitos a isso, e é por isso que a gente tem que ter cuidado com isso, a negação, ou substituição da verdade absoluta, da palavra de Deus, tem gente que relativiza o inferno, inferno, não, irmão, o inferno é real, não, mas o inferno é bem assim, é algo, mudar a essência pelo secundário, então, as pessoas hoje se apegam, não, mas a essência, o que é essência? A essência é a palavra, a verdade, a fé, o amor, não, as pessoas não estão pegadas numa fé, no amor, estão apegadas no que é secundário, ou seja, nos bens materiais, quando não seguimos ou infligimos a ordenança bíblica, o resultado é desastroso, muito bem, quando o certo passa a ser errado, o positivo passa a ser o negativo, o moral passa a ser o imoral, o justo passa a ser o injusto, o verdadeiro passa a ser o falso, ou vice-versa, em todos os sentidos, ou seja, nós, pós-moderno, nada é verdade, nada é certo, tudo pode ser relativizado, e aquilo que é certo, passa a ser errado, hoje, nós vivemos um tempo tão difícil, que você ser certo, você está errado, se você for certo, você está errado, se você for uma pessoa correta demais, você não vai alugar nenhum, por quê? Porque o certo passou a ser errado, não é isso? Se você, se o seu filho, vamos lá, vamos falar de família, ok? Vamos falar de família, seu filho foi agredido na rua, você vai falar assim, ah, você apanhou ou bateu? Apanhou ou bateu? Não, eu apanhei, então vai lá e bate de novo, ou então você chega em casa, seu filho chega em casa, com uma borracha, aí você fala assim, de quem é essa borracha? Se fosse atrás, você fala, se o teu pai ia falar assim, tua mãe ia falar assim, onde você pegou essa borracha? Ah, o coleguinha me deu, devolve, quero nada de ninguém aqui em casa, hoje, o filho traz uma borracha hoje, traz uma régua amanhã, traz um tênis amanhã, traz uma camisa, uma camisa dele daqui a um mês, daqui a pouco está trazendo um carro, daqui a pouco está, ah, meu Deus, eu não vi, por que não viu? porque hoje o certo é você fazer o errado, ou seja, não, bobo é você, que alguém perdeu alguma coisa, você não trouxe, o coleguinha perdeu uma borracha, você não catou, achou um dinheiro na rua, não perguntou de quem era, alguém esqueceu alguma coisa, você achou ou subtraiu, bobo é você, se não for lá e tomado mais fraco, bobo é você, se devolver, voltar lá e devolver o troco, que a menina, a balconista, se te deu errado, bobo é você, se cobrar o peso certo, podia ter cobrado mais, então o certo passou a ser o errado, o errado passou a ser o certo, e isso é bíblico? Não, a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que ver como a gente vai mudar isso, a gente tem que preconizar essas mudanças, a gente está aqui para fazer isso, para estar além, não se conformar com isso, a inversão de valores dentro da família, o que era proibido entre o casal, está sendo liberado, o que era proibido entre os solteiros, está sendo ensinado, invertido, por exemplo, hoje há relacionamento sexual entre solteiros, isso é errado, hoje não há mais, hoje o casamento, o relacionamento, ele pode ser o relacionamento, é o poliamor também, você pode ter relacionamento com várias pessoas, você pode ter, hoje tem uma forma de casamento, de casamento, casamento não, isso não é casamento, mas união sexual de três pessoas, a sociedade está aberta para isso, agora, será que isso está entrando na igreja? Será que essas coisas erradas estão acontecendo na igreja? Quero que você comente, está acontecendo, você tem visto isso acontecer na igreja? Bom, então esse ensino invertido, o que se gosta, tomou espaço no certo, o que não era lícito ao cristão, principalmente na área da sexualidade, tem sido ensinado por muitos, escritores evangélicos e palestrantes inescrupulosos, então nós temos gosto para tudo também, quem procura essas pessoas, já sabe o que vai encontrar, aí a gente chega no final, mas não sem antes convidar você para fazer o nosso curso, que está crescendo no Brasil, é o curso EAD, é o curso EAD, você vai entrar, tem curso de capelania, liderança, curso também para obreiros ali, você vai estudar no seu lar, você vai fazer os textos, fazer as provas, vai receber o seu certificado no final, qualquer dúvida, você pode falar com os professores ali, tirar dúvida do que você não entender, vem estudar com a gente, EAD, Centro de Estudos Boa Semente, você vai gostar, se você já fez teologia no IB, se aqui do Rio de Janeiro já fez o IB, aí na tua localidade não tem um curso de teologia, ou não dá para chegar até aí você, faz o curso com a gente, curso de teologia, nível médio, nível básico, nível avançado, é melhor do que não fazer nada, vai te agregar conhecimento e conteúdo. Dois, os problemas que surgem dentro do lar, normalmente julgamos a culpa só na sociedade, mas temos culpa no cartório também, aqui foi fantástico, na primeira parte a gente viu como é que a sociedade está influenciando, e negativamente a família, destruindo os valores cristãos, que nós temos que guardar, mas é o que eu sempre digo, não é só a sociedade, mas também é nós que estamos deixando isso acontecer, estamos deixando isso adentrar as nossas casas. O individualismo, que cada um pensa em si, casais andando só, separados, casados que querem viver a vida solteiro, aqui eu acho que é aquele ponto que mistura tudo, e aí você tem que ter cuidado e ir devagar, individualismo, por que eu falo isso? Porque cada ponto disso aqui dava uma outra aula, dava uma revista, então tem que ter cuidado, vai devagar, respira, pastor Júlio vai embora. Querendo viver a vida de solteiro, casados dormindo em quartos diferentes, eita, que isso gente, casado dormindo em quartos diferentes, já vi, eu já vi uma pessoa falando assim, não, só é casado de fachada, tem aquele casamento de fachada, a igreja até pensa que é casado, casado no papel, não sei o que, eu amo minha esposa, minha esposa, dorme em quartos separados, dorme em cama separada, cuidado, pensa que é novela, não, que é real, acontece, por conflito, por qualquer conflito, alguns vivendo até em tetos diferentes, eu já vi pessoas propondo casamento, assim, não, a gente vai casar, mas cada um na sua casa, olha, vê se pode, a disciplina familiar entrega terceiros, deixando muito a desejar, ou seja, quando você terceiriza a sua obrigação, no caso da família, não pode terceirizar, você não pode passar isso, para dizer que, ah, não, a culpa é da sociedade, não, quem vai educar é fulano, Beltrano, não, é dos pais, nem dos avós, preste atenção, é dos pais, a falta de planejamento financeiro, causando insensões na família, beleza, vamos lá, 2.1, falta de disciplina familiar, disciplina se refere a obediência dos parceiros, as regras, respeito a uma autoridade destinada a manter a boa ordem, aqui eu entendo aqui essa parte como ideia, se você casou, e construiu uma família, você tem que respeitar aquilo, é um contrato, é algo que você tem que zelar, não adianta você, ah, mas o mundo está aí, desse mundo, o mundão está perdido, mas você tem que zelar por isso, você tem que respeitar, respeitar a sua esposa, a esposa tem que respeitar o marido, vocês estão dentro desse contrato social, espiritual, porque Deus ali abençoou, mas também uma obrigação perante os homens, e o que está acontecendo muitas das vezes, é a falta de respeito, a quebra dessas regras, que foram estabelecidas, que foram preconizadas para a família, se você não quer estar nessas regras, então por que você vai criar uma família, não crie uma família, você não é obrigado a ter família, mas se você tem família, você está sujeito a regra, hoje estão confundindo autoridade com amizade, está faltando ensinamento, faltando normas, cobrança das normas, a disciplina, começa com o casal, atendendo os deveres conjugais, aqui está falando do relacionamento, depois passa para a família, atendendo os deveres de pais e filhos, se os pais não forem autodisciplinados, como disciplinarão seus filhos, forte? Antes de serem amigos, devem ser pais, quem trata os filhos só como amigos, anula e frustra, a responsabilidade como os pais, a disciplina e a educação dos filhos, não podem ser transferidas para a igreja, porque tem gente que pensa nisso, para a escola, para a babá, para a creche, para os parentes, para os vizinhos, para a sociedade, irmão, a disciplina é de Deus, tem gente que acha que não tem que haver disciplina, isso é o pensamento que? Pós-moderno, não precisa de disciplina, nesse pensamento, nessa filosofia que a gente vive, as coisas se organizam, cada um pensa no que quer e faz do seu modo e está tudo certo, as pessoas perderam a vergonha de errar, antigamente as pessoas erravam e falavam, me perdoa, eu errei, estou com vergonha, hoje em dia as pessoas erram, estão nem aí, falam assim, não, isso aí, pelo menos eu aprendi com o meu erro, não é? Ah, eu falei mermo, eu falei mermo, não é mesmo não, eu falei mermo, não me arrependo de nada que eu fiz, gente, a pessoa perdeu a vergonha, antigamente as pessoas pensavam algumas coisas, mas nem falavam, sabe? Tinham vergonha de falar, de ser julgado, um dia as pessoas perderam a vergonha, elas falam coisas horrendas, ofendem os outros assim, de forma grotesca, não respeitam a ninguém, perdeu o respeito e sabe o que acontece? A disciplina foi banida, não, não disciplina, porque acha que a disciplina é coisa ruim, não, a disciplina é coisa boa, tudo na vida precisa de disciplina, filho, tudo na vida precisa de disciplina, os grandes profissionais da vida, eles venceram, porque tiveram disciplina, eles não querem que você tenha disciplina, porque eles não querem que você vença, todo mundo que você encontrar aí na internet, falando assim, é dinheiro fácil, eu ganhei um milhão, eu ganhei dez milhão, eu ganhei não sei o que, e tal, você está trabalhando por quê, vem para cá que eu vou te ensinar a ganhar milhões, conversa, mentira, mentira, é mentira do diabo, como diz o outro, é mentira do diabo, vai ver se na vida dele não teve disciplina, não teve estudo, não teve esforço, não teve trabalho, porque nada na vida você consegue assim, nada vem de mão beijada, a disciplina é boa, a disciplina é boa, foi Deus que criou a disciplina, lá no Jardim do Éden, Deus criou a disciplina, falou, homem, se tu comer, vai morrer, o homem comeu, pum, morreu, matou o cordeiro, tirou o pelo, a pele, e vestiu o homem, cumprindo o que Deus tinha falado, hoje em dia, se você disciplinar, você é ruim, não disciplina não, porque senão a pessoa vai embora, não fala não, porque senão o povo vai embora, a mensagem de João Batista, mais dura do que de João, faça de víboras, quem vos ensinou a fugir, da perdição futura, da nação que virá, que palavra mais dura do que essa, e estava assim de gente, indo lá ouvir, não é a palavra dura que afasta o povo, não é a disciplina que afasta o povo, na verdade, a sociedade precisa de disciplina, uma sociedade sem disciplina, ela se estraga, ela se esvai, ela se acaba, a disciplina é bíblica, a gente precisa voltar à disciplina, agora, falar de disciplina na família, o pai, a mãe, precisam entender a disciplina dos filhos, eu entendo criança com 10 anos, que a mãe fala, ai, eu não aguento com essa criança, eu não aguento com essa criança, não aguento, tem 10 anos, coitado, mas eu não dou conta dele, como que você não dá conta? Porque falta disciplina, porque a gente não tem mais, acha que disciplina é ruim, a disciplina não é ruim, a Bíblia diz que a disciplina é boa, a Bíblia diz, o próprio salvista vai dizer, foi bom ter me afligido, ou seja, na hora é ruim, mas depois ele vai te agradecer, tudo na vida tem disciplina, a família também tem que ter disciplina, a família tem que ter horário, horário para comer, horário para dormir, horário para sair, horário para igreja, horário para descansar, horário para tudo, horário para trabalhar, horário para tudo, ninguém quer nada, por que ninguém quer? Porque nós estamos nessa pós-modernidade, onde a coisa é fluida, sem regra, sem forma, não, 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 é preciso voltar à disciplina, está gostando mesmo? Estou sendo muito duro? Você acha que eu sou muito duro, que eu sou muito ranzinza? Vem comigo, o negócio vai se apiorar, 2.2, o choque de geração entre pais e filhos, o que era não é mais, ou seja, aquilo que era mudou, os filhos chamam os pais de quadrado, obsoleto, arcaico, ah pai, tu não sabe nada, tu é velho, não sabe nada, deixa eu falar uma coisa para você, o novo e o velho trabalham junto, o segredo da geração nova, é estar conectada com a antiga, aprofundado, aprofundado, vem cá, para quem gosta, para quem gosta de Bíblia, de paz, aqui não tem muita Bíblia, porque é mais, não faça isso, não faça aquilo e tal, eu gosto mais quando a gente vai aprofundando na Bíblia, dando exemplo, mas não dá tempo, a gente tem que seguir, porque está aqui, mas olha só, vamos lá, Eli e Samuel, o novo e o velho, o velho e o novo, Samuel representa o novo, Eli representa o velho, mas observa que Deus não falou com Samuel, sem antes falar com Eli, ou seja, Deus fala com Samuel, mas passa pela aprovação de Eli, 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 tu me chamaste? Não, vai dormir, Eli, tu me chamaste? Não, vai dormir, Eli, se chamar de novo, foi Deus, ele era jovem, mas ele não conseguia, ainda discernir, a voz de Deus, o problema dessa geração, é que ela não quer, ela acha que o Eli está no pecado, que o Eli está errado, que o Eli é velho, que ele não sabe nada, Deus já julgou ele, passou ele, tudo vai ser com ele, mas ele não consegue discernir a voz de Deus, porque não tem experiência, e não discernindo a voz de Deus, o que acontece? Ele acaba perdido, o novo anda junto com o velho, o novo trabalha junto com o velho, o velho também não pode abandonar o novo não, porque se o velho abandonar o novo, não vai a lugar nenhum, a igreja acaba, porque os velhos vão morrer, e a geração nova, a gente está expulsando também, aqui é para o que vai dar em Chico, dá em Francisco, a espada bate para lá, bate para cá, bate para lá, bate no teto, bate na sala, bate na cozinha, volta, e a gente vai dando glória, é assim, aqui é pentecostal, a gente dá glória, fala em mistério, aleluia, roda, roda pia, faz tudo, e volta para a palavra, não que outro dia eu fui dar uma palestra, aí você falou assim, não, mas esse pastor, ele está pregando ou está palestrando, eu falei assim, irmão, qual a diferença de palestrar, não, tem que falar, irmãos, nesta noite, nós vamos estudar a palavra, e não sei o que, besteira irmão, a gente tem que ser o que a gente é mesmo, assim mesmo, assim Deus vai dando, a gente vai falando, agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não anula, aliás, uma coisa não anula a outra, para dar uma palestra eu tenho que estudar, eu estudo, eu me preparo, eu falo, mas eu deixo que o Espírito também tenha liberdade, ok? nós somos pentecostais, aqui é assim, bom, já chegou agora, vai se acostumando, o choque de gerações, então existe esse choque, vamos trazer para a família, existe o choque na sociedade, existe o choque na família, na igreja, e também na família, os pais não entendem que os filhos, os pais não entendem os filhos, uma geração tem que entender e respeitar a outra, os filhos não aceitam o não sem explicação, acho que isso aqui é certo, antigamente que falava, não é não, hoje em dia não é mais assim, aqui você tem que fazer uma ressalvozinha aqui, hoje em dia não é mais, não, por que não? porque a nossa geração era isso, amarrava cachorro com linguiça, falava assim, não, por que não está na, por que não irmão? acabou, hoje em dia você fala por que não e fala assim, está onde na Bíblia? ah, ah, que, 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 está onde na Bíblia? não está na Bíblia não, não, por que não? aí, não adianta né irmão? aí não adianta, o povo vai embora, então, tem que ter esse negócio, não hoje em dia, tem que ter explicação, por que? porque essa geração quer mais, é desafiadora, quer mais, quer saber por que, a gente não queria, mas eles querem, e aí eu vou falar o que? não, não é não, 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 tem que explicar, tem que explicar, não, por causa disso, por causa disso, não inventa não, tá? não vai voltar na Bíblia, o que não está na Bíblia, 10 mil chegará, 2 mil não passará, não inventa nada, não, não inventa não, vai para a Bíblia, porque se você mentir, a pessoa vai conferir, vai ver que você é mentiroso, não adianta proibir, a necessidade de ensinar, olha aí que lindo, colocar responsabilidade sobre eles, ensiná-los a usar a consciência, pois cada um dará conta de si mesmo, é isso aí que eu sou, eu na igreja não fico, pastor tem que ser policiado, a polícia é de todo mundo não, ah, fulano não pode isso, eu vou lá ver o que a pessoa postou, eu vou ver o que a pessoa está andando, eu tenho que andar, não, eu tenho que ensinar a palavra, a palavra é essa, a palavra é essa, a salvação é essa, se você não lutar pelo seu casamento, vai acabar, se você não fizer a palavra, você vai se perder, ensinar, é a mesma coisa na família, ensina o caminho, o menino no caminho, que devo andar, falando se você viu, semana passada eu falando com o Google, não, porque você não está assistindo um vídeo até o final, te peguei agora, tu nem sabe o que eu estou falando, porque tu, tem dois tipos, aluno relapso, ele vai direto para o tópico, pula a introdução, chega lá no tópico, não entende nada, porque ele pulou a introdução, o outro relapso é aquele, que fica na introdução, vê o tópico 1, tópico 2, no 3, ele acha que já sabe, abandona o vídeo, não sabe o que está lá no final, então, seja constante irmão, vá até o final, vamos voltar aqui, então, os filhos não aceitam o não, sem explicação, não adianta proibir, há necessidade de ensinar, colocar responsabilidade, se você fizer isso, lê a referência, não dá tempo para a gente ler, mas lê a referência, mas, se você fizer isso, é caminho de morte, há falta de comunicação, ausência de diálogo, isso é muito, é que, por isso que eu estou falando, criatura, dá outra revista aqui, dá outro tema, isso aqui é um tema para ser abordado, há falta de comunicação, ausência de diálogo entre pais e filhos, você pode até, uma estratégia que eu recebi agora, conectado, download do céu, desceu aqui, agora fresquinho para você, se você vê que não vai dar tempo, que nem eu fico aqui, com esse tempo aqui, porque eu estou aqui, mas, eu sei que o vídeo fica grande, já tem 50 minutos, então, quer dizer, eu sei que é puxado, mas, graças a Deus, as pessoas assistem, mas, não sei se você tem esse tempo todo, na sala de aula, é bem provável que não, e olha que eu não abordei todos os pontos, porque não dá, o que você faz, pega só o mais importante, num tópico, mas tem que ser o mais importante mesmo, e você aborda tópico por tópico, não fica lendo revista na sala, que não vai dar tempo, aqui eu pegaria isso aqui, eu pegaria justamente, a falta de comunicação, a ausência de diálogo entre pais e filhos, é isso aí que a gente está vivendo, não há comunicação, por que isso? Não, por que não? Não é não, por que não? Não, não tem explicação, não há diálogo, não senta com a criança, olha filha, não faça isso, isso é pecado, não é só porque é pecado, porque esse discurso é pecado, para essa geração não funciona mais, você tem que também dizer que é pecado, que é prejudicial, que a pessoa vai sofrer, que tem consequência, que ele vai pagar o preço disso, e que outras pessoas também poderão pagar, por exemplo, a gravidez na adolescência, não existe essa história de, ah, o corpo é meu, faça o que eu quero, não, não existe esse negócio de corpo é meu, não, o corpo não é seu, o corpo é do Espírito Santo, o corpo é templo, se você fizer alguma coisa errada com o seu corpo, alguém vai pagar o preço, você vai pagar lá no final, no seu centro de conta, mas a criança que você gerou, já paga agora, paga em vida, olha aí, aí você não ensina, a criança, a adolescência, vem a gravidez na adolescência, acaba caindo no teu colo, ah, não, vou voltar aqui, cuida, aí, meu filho, não vai dar certo, então, dialoga antes, olha, não faça, não vá por esse caminho, drogas matam, isso é prejudicial, não criei você para isso, você é um servo de Deus, isso não convém a você, eu não criei você para estar nesse caminho, conversa, mas não adianta você expulsar, bater, não, e a disciplina não é bater, a disciplina que a gente falou lá, deixa eu até explicar, essa disciplina não é ficar batendo, disciplina é criar mecanismos, em que você possa controlar aquilo, seja um castigo, tirando aquilo que a pessoa mais gosta, impedindo, cerceando o seu espaço, porque tem momentos, olha só, deixa eu falar, tem momentos que você vai ter que fazer isso, a liberdade é uma questão de responsabilidade, se você vê que a pessoa não sabe o que é liberdade, você tira a liberdade, vou repetir, se você vê que a pessoa não sabe lidar com a liberdade, não tem responsabilidade, o que você faz? Tira a liberdade, você vai bater não, espancar, não, não, é isso que tem que fazer, você tem que chegar e falar assim, olha, fulano, você vai chegar a tal hora, chegou depois da hora, outra vez não vai, você cerceia, isso são canais, isso são disciplina, não dá tempo, infelizmente não dá tempo da gente ver muita coisa, meu coração está doído, porque como eu disse semana passada, temos que acabar nossas aulas, de joelho no chão, eu e você, temos que terminar nossa aula chorando, pela nossa família, chorando, Deus, tenha misericórdia das nossas famílias, eu vou dizer da minha família, da nossa, da minha família, tenha misericórdia, nós estamos fazendo tudo errado, entendeu? Então, não dá tempo da gente, mas, o Espírito Santo vai falando, através de mim, através de você, você canal, né? Em muitos lares, os filhos, é que estão influenciando os pais, olha só, é, tem muito mesmo, os filhos vão para a igreja, os pais ficam em casa, chegam a dar ordem para os pais, eita, aí já não, não dá mal dar ordem, e não dá. 2.3, a má gestão financeira na família, um dos maiores desafios para o casamento, são as finanças, nem sempre o dinheiro sobra ou dá, e aqui eu vou resumir, sobre isso, Necessário fazer o orçamento mensal, e colocar por prioridade essencial, o planejamento, lembra da primeira aula, que a gente viu aqui? Planejamento é tudo, sentar, planejar, regra básica, você não pode gastar, básico, mais do que você ganha, pronto, não é teologia da prosperidade, não é a chave, não é anjo para lá e para cá, que vai resolver a tua situação, fazer campanha das sete chaves, sete cadeias, sete cemitérios, sete portas, sete velas, sete voltas, em uma maneira de iricó, não vai mudar a tua situação financeira, o que vai mudar a tua situação financeira, é você entender, que você tem que guardar dinheiro, você tem que gastar menos, e ganhar mais, para ganhar mais, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que correr atrás, é a regra número 1, sem estudo, você não vai a lugar nenhum, e gastar menos, porque você quer ter um carro, que você não consegue pagar o IPVA, quer comprar uma casa, que você não consegue pagar o PTU, quer ter uma casa, onde você não consegue pagar a conta de luz, meu filho, não dá, você vai quebrar, planejamento, e aí, as mulheres que gastam mais do que tem, tudo que o homem tem, gasta, tudo que ele bota atrás para casa, parece um sumiduro, gasta tudo, não, a família sofre quando isso acontece, então, vocês tem que sentar, e planejar, vamos lá, o diálogo entre o casal, na área das finanças, é de suma importância, para a harmonia, você sabia, a maioria, pelo menos 30% dos problemas, das separações, são causadas por dívidas, 30% das separações, que ocorrem no Brasil, pelo menos, são causadas por dívidas, ou seja, o marido ficou endividado, ou a esposa ficou endividada, e acabaram separando, porque, as guerras, as brigas, as dificuldades, vão acabando minando, ali o casal, e quando você vê, separou, é, agora, você está gostando mesmo, da minha aula, você gosta, porque você não vem estudar comigo, curso para professores, escola bíblica dominical, todas as vezes, eu falo sobre isso, e vou falar, até você se matricular, olha, você pode pagar no cartão, você pode pagar no boleto, você pode pagar no pix, você pode parcelar, você pode assistir na sua casa, no celular, no tablet, no computador, aonde você quiser, você vai assistir a aula, até Jesus voltar, que você quiser, está lá, é seu, você comprou, o link está aqui embaixo, eu sou o professor, que dou aula lá, você vai assistir a aula comigo, são vídeos gravados, e atividade para você fazer, quem fez, gostou, e ainda recebeu o certificado, no final, se inscreva agora, vai gostar, 3, a consciência do casal, diante dos desafios, 3.1, o divórcio, por incompatibilidade de gênero, gente, aqui eu vou, é muita coisa, e é muito assunto, olha, ele diz aqui, nessa primeira parte, eu já destrinchei aqui para você, tá, já destrinchei, ele diz o seguinte, que, quem disse que precisa ter compatibilidade total, das duas personalidades, para o conhecimento dar certo, porque tem um tempo aí, teve um tempo, não sei se hoje, comenta aí, se ainda tem essa desculpa, né, dizendo assim, ah, eu separei, porque era incompatibilidade de gênero, você deve ter ouvido, na minha época tinha muito isso, ou seja, o homem não, o pensamento do homem, o jeito do homem, não batia com o jeito da mulher, ou seja, os dois não dava certo de jeito nenhum, ah, ou seja, a incompatibilidade de gênero, e aí, nesse tópico, três pontos, ele é falando assim, quem disse que tem que ser os dois iguais, né, quem disse que os dois tem que ser iguais, pelo contrário, já dizia, né, o filósofo, não, o filósofo não, já dizia já, aqueles pessoas românticos, né, o romântico já dizia o seguinte, o que ele dizia, os opostos se atraem, não diz isso, os opostos se atraem, você tem a ideia de ser igual, ninguém é igual, você pode ver, quando o homem fala muito, a mulher fala pouco, quando o homem gasta muito, a mulher gasta pouco, quando a mulher gasta muito, o homem gasta pouco, quando a mulher fala muito, um tem que ser diferente do outro, Deus faz tudo certinho, o homem é muito agitado, a mulher é mais devagar, a mulher é muito agitada, o homem é mais de pensar, e aí, ó, e é por isso que dá certo, se os dois falarem, os dois, já dizia também os mais velhos, dois bicudos, não se beijam, então, 3.1 é isso, 3.2, ataques vêm de todos os lados, para desconstruir os valores cristãos, ataques da sociedade organizada, aí vem um monte de coisa, tudo junto, leis deslúxulas, ataque da justiça, ataque das nossas almas, ou seja, aqui vamos sintetizar, espiritualmente, e materialmente, nós estamos sendo atacados, ok? Espiritualmente, e materialmente, nós sofremos o ataque, 3.3, meios para contornar os problemas, aí é muito legal, que vamos, agora vamos, o autor apresenta, a revista apresenta a solução, precisamos tolerar as diferenças, eu tinha que ter tempo, para fazer isso aqui, para conhecer, eu ia gostar muito, fazer isso aqui com vocês, se você falar assim, pastor, grava um outro vídeo, aqui não dá tempo, que a aula está aqui agora, para a gente aprofundar, mas, ó, tolerar as diferenças, pensar para falar, antes de agir, saber que toda ação, gera uma reação, ou seja, que você faz alguma coisa, se você falar, aquilo vai gerar uma reação, uma mágoa, uma tristeza, e aquilo vai voltar sobre você, precisamos de acordo, ou seja, casamento é acordar, sobre determinadas coisas, precisamos entender, que nem todos os sonhos, são, não serão realizados, aquela história assim, ah, o caso vai ser feliz, mentira, se casar para ser feliz, vai ser frustrado, sem casar para fazer feliz o outro, e tem outra coisa, casamento perfeito, só existe em novela, mexicana, por sinal, casamento perfeito, não existe, viveram felizes para sempre, é conto de fada, a vida real não existe, por isso que os pais, tem que ter diálogo com os filhos, para dizer, ó, casamento é isso aí, mas casamento é bom, porque o pessoal critica, critica, mas todo dia tem um casamento, diz para mim aí, se não é verdade, precisamos compreender, que nem tudo, precisamos compreender, que nem tudo será do nosso gosto, ou jeito, precisamos nos conscientizar, de que nem tudo que acontece, no nosso tempo, mas no tempo de Deus, muita coisa, precisamos tratar dos assuntos diários, sem atacar a física, diários sem atacar a física, moral, psicologicamente, uma pessoa amada, ou sua família, ser treinados, e capacitados em palestras, encontros de casais, não terá nenhum valor, se não colocarmos em prático, aprendizado, então, é isso que é interessante, então, aqui tem uns pontos importantes, para a gente vencer, como é que a família vai vencer, tudo isso que eu falei, então, fazendo essas, além, de Romanos 12, 2, além, de, de, Colossenses 2, 8, Gálatas 5, 16, além, de buscar, diálogo, conhecimento, comprometimento, carinho, disciplina, ela deve fazer, tolerar a diferença, pensar, antes de agir, ser crente de verdade, se os dois forem crentes, se a família for crente, realmente, fica bem mais fácil, conclusão, os desafios são evidentes, enormes, mas recade sobre cada um de nós, a responsabilidade de fazer a nossa parte, para proteger a família, e dar uma resposta adequada à sociedade, dentro dos princípios da palavra de Deus, precisamos enfrentar os desafios, de cabeça erguida, perseverando, em nossas crenças e valores, e buscando ajuda e direção, do Espírito Santo, bem, eu vou ficando por aqui, então, não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá a glória, clica no sininho, em todas as atualizações, assim, sempre se tiver uma coisa nova, você vai ser avisado, beijo grande, abraço forte, e a paz, por Cristo. E a paz, antigamente, os pastores, a mensagem era, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza, e leva para o céu. e leva para o céu e leva para o céu